Por que diabos a indústria está lá e o centro consumidor está aqui? É porque tem uma aberração chamada Zona Franca de Manaus. Então, depende de todos os modais. Bom, se fosse num lugar que ficasse perto do mercado consumidor, a gente não estaria passando por isso. Mas agora eles têm mais 50 anos para viver para aquela indústria infante na região amazônica e quando acabar os 50 a gente vai ter mais 120, que é para dar sorte.